E aí Oi rapaziada, sou Vika da Taverna de Sovika, beleza com vocês? Senhora Caprói, venha beber na taverna, vambora lá! É muita coisa louca acontecendo, novos animes na área com o Ito Jundi, sim, que é uma coleção de terror. Tá no segundo episódio e vale muito, muito a pena assistir, cara. Ah, Killer Bytes, cara, Killer Bytes estreou ontem com altos picos de torrada entre pessoas híbridas, que são misturados animais com os humanos, cara. É uma mutação genética, aí rola o MMA entre pessoas monstros. O negócio é bem maluco, cara, bem maluco, vale a pena assistir. Agora eu vou voltar pro Ito Jundi, são histórias de terror, certo? São dois capítulos por episódio, o primeiro capítulo não foi agradável, o segundo vale a pena assistir. Eu não gosto de dar spoiler, mas se trata de uma coleção de histórias de terror. Esse segundo, vocês vão gostar, porque tem a história de uma modelo peculiar, musculosa, feia pra caramba, e um médico que trata de transtornos do sono, mas aí vocês vão ver, vocês têm que assistir pra entender melhor como que funciona isso aí, cara. Animes que retornaram. Sim, Nanatsu no Taizai voltou, sim, no dia 13 do 1. Todo mundo achando que ia estrear no dia 6, inclusive eu. Ahn... Ih, não, não estreou. O que mais? Sakura Ketterson. Novas aventuras de Sakura. E de Tonoi, e chorando. Meu queridos. E isso, pessoal, vale a pena assistir, vale a pena acompanhar. Pra quem gosta de Sakura Ketterson, é um bom prato. Um prato cheio. E as notícias de Sakura, as histórias singelas, enfim. Vale muito a pena. Vamos falar do que também. Dragon Ball. Dragon Ball eu vou falar bem simples mesmo, cara. Jiren é um músculo. Jiren é alguma coisa que nunca existiu, talvez, ou... É... Fica no nível... Posso até... Vocês podem até achar que eu tô falando bobagem. Mas no nível Toguro da vida, né? Toguro. Quem não lembra do Toguro do Yu Yu Hakusho? Né? Por quê? Porque o Jiren é totalmente overpower, cara. Ele sempre puxa poder de onde que a gente nem sabe que ele vai puxar. Aí o Boku, né? Utiliza o seu Saiyajin Blue misturado com o seu Kaioken. Kaioken, não é Kaioken não, os animais. É... Usa a técnica nova do Kuri também. Que é aquele sexto por Kiniza. O que mais? O Freiza continua apanhado do Disco. Mas é... Vamos ver o que vai acontecer. Voltando ao foco, que é... A luta do Jiren. Goku. Vegeta. Vegeta conseguiu atingir o nível... Acredito que no máximo do Super Saiyajin Blue. Ele foi muito animal. Né? Ele... Aqui, na parte do ombro, pro braço, ele lembra um pouco aquela forma grotesca que era aquele Super Saiyajin bombado dele, né? Mas tá bacana, cara. Tá bacana. Muita gente vai lá, poxa... O Tagomba sempre vai e volta. Cara, o que que pode fazer se o Titio Akira Toruema quer dizer... Quer dizer, ó... Quer ganhar dinheiro. Dinheiro, 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 dinheiro. E... Poxa, vai fazer o que? Muita gente vai gostar, vai continuar curtindo. E é assim, é a vida. Semana que vem tem aqui em São Paulo o Anime Dreams, no dia 20 e 21. Dia 20 e 21. E vai ter muito otáculo lá, muita coisa bacana. Espero que vocês vão curtir esse primeiro evento do ano, digamos assim. Aqui em São Paulo, tá? Porque já teve outros aí. É... Já tiveram outros aí. É... E é isso aí. Uma boa semana pra vocês. Celulaica Pro. Venho beber na Taverna do Titio Sovica. Cadê a bebida? Cadê a bebida? Aqui a loucura acontece como sempre. E... Ah, Fernando Warner, não esqueci de você não. Celulaica Pro especial pra você. E aqui eu vou colocar também, no final do vídeo, o quê? Uma fanart feita pelo meu querido amigo Kaique do canal. Caputo. Sim, Caputo fez. Olha só, cara, que coisa louca. E o meu pé com a cara do Titio Sovica. Que bacana. Fiquei muito feliz com isso. Agradeço muito pelo carinho. Aliança, só youtubers. Tamo junto. E sempre crescendo. Celulaica Pro. E tchau, tchau. Uhul. 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 Uhul.